Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal para receber uns alertas sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Hoje nós vamos para a terceira parte da história dos automóveis FNM e da Alfa Romeo no Brasil. Roda a vinheta. Acompanhe também as redes sociais. Nos nossos dois primeiros capítulos vimos a história dos automóveis FNM e os primeiros modelos de caminhões, o FNM Unsa feito por Rino Malzoni, o FURIA FNM feito por Tony Bianco e as atualizações dos FNM 2150 até seu final de produção em 1972. No oitavo salão do automóvel de 1972, não foi exposto nenhum automóvel FNM, apenas caminhões juntamente com um grande painel com a imagem de um Alfa Sud. Era o início de um novo período. Com a retirada do mercado do FNM 2150, a Fábrica Nacional de Motores, comandada pela Alfa Romeo italiana, projetava um modelo para substituí-lo inspirado no Alfa 2000 Berlina. Na edição de junho de 1971, a revista 4 Rodas publicava uma matéria do que seria o futuro da Alfa Romeo no Brasil. A revista italiana Gente havia fotografado um protótipo, que começou a ser desenvolvido em 1969, no Centro Experimentale Baluco, pista de testes da Alfa Romeo na Itália. O protótipo, com linhas parecidas com as do Alfa 1750, estava em fase final de desenvolvimento exclusivamente para o mercado brasileiro. Na edição de abril de 1972, a revista 4 Rodas publicava um flagrante de testes da engenharia experimental da FNM, com uma unidade afurgonada parecida com o Alfa 2000 Berlina. O protótipo tinha dimensões menores que as do FNM 2150, desenho feito pelo estilista Bertoni, com a designação de projeto 102-12, e era o primeiro carro utilizando o nome da marca produzido fora da Itália e estava sendo projetado exclusivamente para o mercado brasileiro. Os FNM fabricados anteriormente não utilizavam o nome Alfa Romeo. Foram enviadas seis unidades de protótipos para o Brasil, sendo que foram enviadas duas unidades para testes no sul do Brasil, duas unidades para o norte e as outras unidades ficaram na fábrica em Xerém. A unidade da fábrica foi flagrada em testes nas serras Rio Petrópolis e Rio Teresópolis e, segundo Vitor Sá, o homem que fazia a ligação da diretoria da FNM com a imprensa, para o nome do carro seria usado o Alfa Romeo e não o FNM, pois dizia que este último nome estava muito ligado aos caminhões. A previsão de ser lançado no salão do automóvel não se concretizou, pois a versão final não ficou pronta a tempo e a Alfa Romeo queria ter a certeza que seu novo produto estava adaptado às condições brasileiras antes de ser lançado. Em março de 1973, a Alfa Romeo assinou um acordo de cooperação com a Fiat visando a fabricação conjunta de veículos. Em decorrência desse acordo, a Alfa Romeo ficou com 51% das ações da FNM, a Fiat com 43% e os 6% restantes ficaram distribuídos entre pequenos acionistas. O novo flagra foi publicado na revista Quatro Rodas em sua edição de setembro de 1973, onde duas unidades do Alfa Romeo brasileiro, em testes realizados pela engenharia experimental italiana que estava no Brasil, com os modelos com as linhas definitivas, foram fotografados os motores nas estradas em torno da fábrica. Eram duas das cinco unidades inicialmente montadas, sendo que o primeiro carro fotografado do grupo foi montado em 18 de agosto de 1973 e saíram para testes nos dias 20 e 21 de agosto. Enfim, em 25 de março de 1974, a FNM lançava no Brasil o Alfa Romeo 2300, um carro dentro das tradições da marca italiana, mesmo sendo desenvolvido exclusivamente para o nosso mercado. A proposta do Alfa Romeo 2300 era de oferecer um carro para a família com temperamento esportivo. Suas linhas foram tiradas do então último lançamento da Alfa na Itália, o Alfeta. Eram modernas e bem atuais para a época, com proporção e equilíbrio. Na frente vinha com grade em preto fosco, que era interrompida pelo cuor italiano, com o logotipo da Alfa Romeo, envolvida com frisos cromados. Tinha quatro faróis redondos, para-choque com uma lâmina cromada com um friso central de borracha, igual ao traseiro, piscas retangulares abaixo do para-choque e capô com rebaixos. Nas laterais seguia a tendência dos carros europeus, com a dianteira mais longa que a traseira, ausência de cromados, grande área envidraçada e estreitas colunas frontais. As calhas de portas vinham com friso cromado, os paralamas dianteiros tinham lanternas adicionais de seta e o bocal de acesso ao tanque de combustível, que vinha com tampa, sem chave, ficava no paralamas traseiro do lado esquerdo. Vinha com rodas com oito aberturas para a ventilação dos freios, de aro 14 polegadas, com tala de 6 polegadas, pequenas calotas pretas e pneus radiais. O Alfa Romeo 2300 tinha traseira alta, que além de funções aerodinâmicas favorecendo seu desempenho, abrigava um dos maiores porta-malas entre os carros nacionais com 600 litros. Tinha uma mola que levantava a tampa, era revestido com capa de napa, possuía iluminação interna e o estepe ficava na posição vertical junto ao estojo do conjunto de ferramentas. Ainda na traseira, grandes lanternas horizontais, iguais às do Alfa Romeo 1600, eram divididas em três seções, com a parte superior vermelha, com sinalização de lanterna e luz de freio, na parte inferior ficavam as setas e, na parte interna, em branco, a luz de ré e tinha também um olho de gato. O para-choque traseiro era semelhante ao dianteiro, conforme já falamos, com apenas uma lâmina, cromado e com friso de borracha. Uma pequena grade entre a tampa do porta-malas e o vidro traseiro tinha a função de caminho para a saída do ar interno viciado. Internamente, vinha com confortáveis bancos anatômicos, sendo os dianteiros cintos individuais, com regulagem de distância, completamente reclináveis, com encostos de cabeça reguláveis opcional, cintos de segurança de três pontos nos bancos dianteiros e forração do assoalho em buclê de nylon. O seu estofamento era revestido em curvinho liso, com costura nas partes centrais, como o revestimento das portas, que tinham costuras horizontais. Quando a pintura externa era clara, o interior era preto, e quando a pintura exterior era escura, o interior era creme. Os bancos traseiros também eram anatômicos e vinham com descansa-braço central escamoteável. As portas vinham com um longo descansa-braço com um puxador incorporado, as portas traseiras vinham com trava de segurança para crianças, as luzes internas ficavam nas colunas e o forro do teto era branco. O painel de instrumentos era um dos mais completos entre os carros nacionais. Tinha dois mostradores maiores, sendo o da esquerda o contagiiros com um marcador de pressão do óleo do motor. Entre os mostradores maiores, havia dois mostradores menores, sendo o da esquerda um marcador de temperatura do motor e o da direita o marcador do nível de combustível com a luz de reserva. Vinha também com diversas luzes espia no painel de instrumentos e o acionamento do freio de estacionamento ficava na parte inferior do painel. O Alfa Romeo 2300 tinha volante de menor diâmetro de três raios de metal polido, com a empunhadura e o centro de plástico imitando madeira. No painel, revestido de material imitando madeira também, na faixa central, ainda havia diversos acionadores de comandos do veículo com contorno cromado, além de um pequeno console entre os bancos, com os comandos dos faróis, limpadores de para-brisa e isqueiro, emblema 2300 no painel, porta-luvas, rádio com antena elétrica que subia ao ser ligado e recolhia ao desligar opcional, cinzeiro e ventilador que tinha sete saídas independentes com duas saídas para o banco traseiro. Na mecânica, tinha um motor dianteiro Alfa Romeo de 2310 cm³, de quatro cilindros em linha, refrigerado a água, cabeçote de alumínio, câmaras de combustão hemisféricas com vela central, válvulas no cabeçote dispostas em V de 90 graus, duplo comando no cabeçote acionado por correntes, virabrequim apoiado em cinco mancais, alimentado por um carburador Solex C34 EI ES de duplo corpo e dois estágios, movido a gasolina, com recomendação e uso da gasolina azul pela fábrica, que gerava 140 cv SAE, 21 kgfm de torque SAE, com uma taxa de compressão de 7,5 para 1. Tinha câmbio de cinco marchas sincronizadas e tração traseira com relação do diferencial de 4,77 para 1. A suspensão dianteira era independente, com duplo triângulo, molas helicoidais, amortecedores de duplação e barra estabilizadora. Na traseira tinha eixo rígido com duas barras tensoras e um triângulo de reação ligado ao diferencial, além de molas helicoidais e amortecedores telescópicos de duplação. Foi o primeiro carro nacional a possuir freios a disco nas quatro rodas e vinha com duplo circuito hidráulico, além de servo-freio a vácuo e válvula equalizadora de pressão para o freio traseiro. O Alfa Romeu tinha 1,69 de largura, 1,46 de altura, tinha 2,72 de entre-eixos e era o maior Alfa-Romeu da época, além de pesar em ordem de marcha 1.360 kg e ter um tanque de combustível de 100 litros. Alfa-Romeu 2.300, um encontro do luxo com a beleza. da economia com a segurança e o desempenho. Tudo isso e a mais avançada técnica, presentes um único carro. Alfa-Romeu 2.300. Agora, com novas cores metalizadas. Na edição de março de 1975, o piloto Emerson Fittipaldi testou 10 carros nacionais no autódromo de Interlagos, dentre eles o Alfa-Romeu 2.300. Foram destacados a segurança, a modernidade das linhas, a ergonomia, o conforto e a dirigibilidade. Em sua edição de outubro de 1975, foi publicado um teste de durabilidade de 30 mil km com o Alfa-Romeu 2.300. Foram rodados 31.235 km nos mais variados pontos do Brasil em um ano de uso, com o carro dirigido por 18 profissionais diferentes da revista 4 rodas. Dentre eles, Emílio Camanzi, Cláudio Laranjeira, Neemias Vassão e Cláudio Karsugi, passando por estradas pavimentadas e ruas esburacadas. A qualidade do Alfa-Romeu 2.300 foi considerada satisfatória, com bom comportamento geral e destaque para sua sofisticada mecânica em relação à indústria automobilística da época. Seu bom desempenho, excelente estabilidade e frenagem e seu câmbio preciso foram retratados como as maiores características do carro. Em 7 de abril de 1976, o Decreto-Lei 1455-1976 do então presidente Ernesto Geisel, para incentivar e preservar a nossa indústria, fazia com que automóveis tivessem sua importação proibida. Esse decreto favoreceu o mercado para a Alfa-Romeu. Alguns dias antes do Salão do Automóvel de 1976, a Alfa-Romeu apresentou dois novos modelos da linha para 1977. O Alfa-Romeu 2.300-B, B de Brasil, e o Alfa-Romeu 2.300-TI, TI de Turismo Internacional. O principal objetivo desses modelos era o mercado de exportação, e para isso receberam modificações para atender às exigências internacionais. O modelo 2.300-B foi comercializado primeiro, e vinha com um grande dianteiro em preto fosco, sem os frisos cromados, o símbolo de identificação da Alfa-Romeu ficou maior, os piscas laterais e dianteiro passaram a ser quadrados, as maçanetas passaram a ser embutidas, pintadas em preto fosco, as lanternas traseiras ficaram maior, com dois segmentos com luz de reincorporada, e passou a ter novo logotipo na tampa traseira, além de sua altura livre do solo, que foi reduzida. Internamente, o estofamento dos bancos e das laterais passou a ser em tecido imitando veludo, e o assento traseiro foi modificado para oferecer mais conforto. O painel, de aspecto granulado na versão anterior, foi redesenhado e recebeu proteção antichoque nas partes superiores, superior e inferior, e perdeu a saída de ar central. O painel de instrumentos ficou mais saliente e passou a contar com uma aba contra reflexos. E vinha com um novo desenho de fundo azul, com dados com nova grafia pintados em branco, e passou a contar com iluminação verde dentro de um mesmo bloco. Recebeu novo volante, em plástico injetado, com um novo desenho em cálice sustentado por três raios, com coluna de direção regulável em altura, e houve uma recomposição dos botões de acionamento no painel, além do freio de estacionamento, que passou a ser por meio de alavanca entre os bancos dianteiros, que compunham um novo console com cinzeiro e acendedor de cigarros. A empunhadura anatômica da alavanca do câmbio passou a ser feita do mesmo material do volante. O Alfa Romeo 2300B também recebeu alterações mecânicas, começando pelo sistema de ignição, que permitia a utilização de gasolina comum sem pré-ignição. A curva do avanço centrífugo do distribuidor foi alterada, funcionando também com avanço a vácuo. No carburador foi instalada uma válvula eletromagnética que interrompia o circuito de alimentação quando o motor era desligado, evitando assim a auto-ignição. Também foram feitas mudanças nas árvores de distribuição, onde os condutos da árvore de escape foram redesenhados e o sistema de escapamento passou a ser composto por três elementos do tipo não dispersivo. Com essas alterações, o motor passou a gerar 141 cavalos SAE, 21,5 kgfm de torque SAE e os intervalos de trocas de óleo passaram para 10 mil quilômetros. A embreagem passou a ser do tipo com mola de diafragma e os calços de motor e câmbio traseiro passaram a ser apoiados em três pontos. Na suspensão passou a contar com molas menores e mais duras e os amortecedores foram recalibrados e juntas de metal e borracha entraram no lugar da barra estabilizadora dianteira. O eixo rígido traseiro passou a ter novas ancoragens transversais feitas por meio de duas barras diagonais. Os braços da alavanca do sistema de direção também foram modificados para reduzir o esforço sobre o volante. Os três pedais passaram a ser do tipo suspenso, o assoalho foi rebaixado e recebeu um apoio para o pé esquerdo do motorista. O Alfa Romeo 2300 Ti chegou ao mercado em fevereiro de 1977, trazendo mais sofisticação com melhor desempenho o modelo. Externamente, foram acrescidos frisos nas laterais e na grade frontal, além de novas lanternas, garras nos para-choques e acabamento exclusivo da versão na coluna C com o emblema do quadrifólio. Mais detalhes dessa versão e as inovações e alterações da linha até o seu final de produção veremos no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o terceiro capítulo da história dos automóveis FNME e a história da Alfa Romeo no Brasil. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Visite também as páginas Quinta Marcha no Facebook e no Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Na semana que vem voltaremos com a continuação dessa história. Até lá! Tchau!